Salve, salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo pro canal e dessa vez a gente vai voltar na Copa de 2014 novamente pra tentar reverter o 7x1 contra a Alemanha de quebra chegar aí na final da Copa e conquistar o Hexa pro Brasil porém vamos jogar de um jeito diferente, estamos no nostálgico e muito conhecido pela galera do PS2 o Pro Beat Soccer, o jogo de futebol de areia do PS2 e como vocês podem ver estamos ali no mata-mata já das semifinais Brasil vs Alemanha e do outro lado da chave Holanda e Argentina assim como foi em 2014 temos vários e vários estádios, arenas pra disputar esses jogos como foi no Brasil a Copa a gente vai jogar nas areias do Rio de Janeiro Copacabana pra esta partida de Beat Soccer E já deu pra ver que tá animadaço esse início mano a escalação da Alemanha tem a escalação do Brasil tem o narrador que era brasileiro também mano muito maneiro desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga no Instagram bora com apenas 3 minutos de duração cada tempo vamos vencer moleque ó, já prepara pra um ditado ali no meio chute no meio e eu vou tirar na ração também né mano porque senão vai atrapalhar a gente eita que a gente já tomou 1 a 0 moleque gol da Alemanha, o Stola vamos ver o replay da jogada ó ele prepara ali, olhou, levantou a gente tá jogando em 8 vezes mais a qualidade original do jogo através de um emulador pra PS2 mano 8 vezes tá quase em 4K para tentar recuperar essa parada ali ó já vamos levantar de novo e soltar a bicuda pontapé por cima do gol cara, a Alemanha tá de boa né tá de boaça com esse 1 a 0 estão tentando mais nossa sorte que eles bicam muito no meio do gol vamos ver se a gente consegue fazer alguma jogada marcação já chegou metendo a falta futebol de areia pra quem não tá ligado qualquer falta é tiro livre sem barreira então vamos pregar ela no gol é, temos que acertar um canto urgente tem mais bola tem mais gol da Alemanha ó meu pai sagrado Schmidt vai desarmando vamos ver e ele corre vai caraca mano nossa barrinha deu uma aumentada aí com essa jogada bizarra vamos tentar tomar essa bola vai, vai cara a gente vai tomar 7 a 1 mano vai tomar 7 a 1 aqui também mano se pá a gente vai tomar 7 a 0 né o terceiro, o segundo do Stola ah, olha o que eu tô falando aí a Alemanha tá usando o especial deles agora os caras tão brilhando o chute é muito mais forte os caras ficam melhor na marcação é tudo de ruim pra gente vamos ver o que dá pra fazer vamos tirar vai, 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 vai bate pro gol o goleiro pegou moleque ah, tá de brincadeira véi ó, olha os caras olha os caras brilhantes vamos tomar, vamos tomar toma essa bola véio boa goleiro acabou o especial deles graças a Deus não deu pra eles fazerem gol vamos tentar carregar essa tenta passar ah, foi desarmado vai mano mete a bicuda primeiro tempo acaba se eu não me engano são 3 tempos né no futebol de areia e agora tem o intervalo tem as minas aí dançando o DJ tocando o pancadão a gente tirou a música pra não dar direitos autorais mas bora pro segundo tempo e tentar evitar esse vexame saída da Alemanha no segundo tempo a gente já bica ali já toma vamos tentar carregar aí dá bom hein cruza ela na área meteu essa vai dominando batendo uh, a gente melhorou hein véi nosso leãozinho já tá no meio ali vou tentar levantar essa pra bagunça cara vai, manda na boa pro gol, pro gol, pro gol pro gol no travessão sem goleiro rede rede olha, olha que a gente tá on olha que a gente tá on véi moleque comemorando é o Benjamin quem lembra aí do futebol de areia sabe que ele era um cracaço na época mano jogava muito metia gol a gente tá de volta no jogo e é muito divertido na boa até a gente controlar aprender a controlar direito a gente apanha mas depois a gente vai pra cima 3 a 2 voltamos senhoras e senhores temos jogo e vamos ao nosso especial nossa barrinha encheu vai agora é pra empatar os caras brilhantes aí o cara quase faz gol mano nosso goleiro tava brilhante ele defendeu vamos tentar tirar essa bola de qualquer maneira bica, bica isso, vamos correr vai dar nóis vai dar nóis vai no mano a mano com o maluco alemão empatamos empatamos 3 a 3 moleque o especial realmente é absurdo olha a traulitada que o Benjamin fez camisa 11 era artilheiro aí vem a Alemanha preparou a bica pra defesa do nosso goleirão a gente ainda tá no especial vou até experimentar um de longe vamos soltar uma bicuda a gente tem que pegar amanhã e chutar mais no canto chute tá indo muito no meio vai, vai, vai pega acabou o especial mas a posse de bola era nossa a Alemanha a Alemanha ficou com a posse e agora é os caras que vem vamos ver mano tira, tira, tira daí pelo amor de Deus tem jogada especial tem gol dos alemães 4 a 3 moleque o jogo tá louco velho tá loucão boa toma vai cara não, deu ruim tira, tira daí velho tira daí mano 5 a 3 pra Alemanha vamos lá pra segunda etapa levanta mais essa e solta a bicuda agora sim a gente acertou o canto goleiro foi esperto vai mais uma domina e bate bate ô goleiro goleiro ruim de jogo mano tá pegando até vento levanta essa ali é nossa é nossa é de cabeça bota lá dentro bola aérea pra Alemanha mano é o ponto mais fraco dos caras Benjamim de novo velho 5 a 4 aí vai a Alemanha na saída de bola sempre é um perigo essa saída de bola no futebol de areia beat soccer vai mano toca isso aí o Jorginho também era muito bom de bola toca de novo ôi temos mais uma falta e agora é pra empatar velho tem que caprichar moleque enche a barrinha desse jeito não dá né velho na boa essa barrinha ali chutando no meio a gente não vai fazer gol nunca vai dar mais um passe levantou vamos devolver vai toca levanta levanta e vai emenda pro gol mano solta a rifa goleiro defendeu vamos vai vai Júnior Negão não deixa ela sair ainda com ele vai pro gol mais uma falta e agora é pênalti além atrás da linha de uma bandeirinha amarela que tem ali é falta dentro dela é esse pênalti bota aqui na marca a gente faz isso mano olha lá a bandeirinha amarela a gente perdeu o pênalti tá sendo eliminado mas pelo menos a gente jogou né melhorou pra cacete tá acabando vamos ali vamos ali ele carregou mais uma falta velho agora ou nunca velho vamos lá vamos lá que golaço agora eu aprendi a chutar tá no canto tá no canto velho Júnior Negão empata praticamente no último minuto com uma bola no ângulo e vem a Alemanha tentando nossa o goleirão salvou e acabou vamos pra prorrogação ou pra disputa de pênaltis e as mina volta as mina volta pra dançar aí prorrogação velho agora eu não sei de quanto tempo a Alemanha já começou ali quase fazendo um a zero vamos ficar um esqueminha pro contra-ataque vai tira tira boa Júnior Negão nossa vai dar vai dar o contra-ataque o goleiro não pode sair ali da linha do pênalti e o Brasil faz um a zero é morte súbita mano fez acabou eu tô ligado nessa parada a gente elimina a Alemanha na prorrogação no gol de ouro e vamos pra decisão moleque provavelmente Argentina na verdade Holanda que a gente na vida real disputou ali o terceiro lugar na Copa e tomamos 3 a 0 a Holanda venceu por 7 a 6 e olha como tá a artilharia aí mano o DJ tá na área pra grande decisão eu quero ver se vai ter taça ou se não vai ter sai daí parece o latino né velho quando usava o cabelo grande vem bola na área agora agora só manda manda goleirão holandês é bom hein pegou essa mas aqui a gente tem esse escanteio na medida a gente sempre faz gol de escanteio aqui mano os adversários são horríveis nessa bola aérea Junior Negão 1 a 0 olha aí matou na caixa e soltou o Trabuco vamos tocar essa já vamos dominar com o Junior Negão mas deu ruim vai 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 marcação vai marcação sai no carrinho evitamos a saída aí Junior Negão arrasta essa pra linha de fundo toca pro meio vai mata na caixa solta a bomba e teve falta nele eu acho que vai ser pênalti cara foi pênalti né vamos lá vamos soltar a bomba ali no canto peguei no meio sobra é nossa toquei pra trás vai emenda pro gol cara a gente tá perdendo muito gol a Holanda tá gostando né daqui a pouco eles empatam e vem mais Junior Negão ah isso moleque tira daí quase fizemos vai acabar o primeiro tempo dos três vamos juizão fim de papo nunca tem acréscimo no beat soccer bora bora que é final de copa do mundo vai final de copa do mundo a gente tem que fazer falta pra parar o lance e agora a falta foi a nosso favor aí vem traulitada nela sobrou o rebote Junior Negão furou vai Junior bora desarmou agora só manda pra área cruza cruza meu filho cruza meu filho falta nele mais uma e agora é pênalti né tá dentro da área a gente bate na gaveta penalidade bem convertida 2x0 o segundo do Junior Negão o cara tá se destacando e é hora do nosso especial né enchemos a barrinha ali do leão o especial tá on fire já vem ó o cara levantou a gente já chegou mano é muito rápido aproveitar pra fazer no mínimo um gol aqui cara e abrir uma vantagem bola ficou bugada ali sobrou com eles ou com a gente já tem o tapa vamos experimentar um bicudão daqui vai 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 no meio velho tem mais jogada tem mais agora defendeu tá sem goleiro no chão vai Junior Negão brigou brigou na boa já tocou é o Renan o Benjamim aliás ganhamos da Holanda vem bola solta porrete goleiro defendeu explodiu no travessão tá com ele ainda será que ele não pode pegar velho ele ficou esperando a gente chutar isso 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 nossa defendeu agora nossa defendeu de novo esse cara é de outro planeta pega agora pegou pegou de novo a Holanda tá chegando olha onde o nosso goleiro foi mano ele pode ir até aquela linha ali da bandeira amarela tem mais uma atralitada de longe é o nosso terceiro gol moleque agora é o neném 3 a 0 fatiamos holandeses a laranja mecânica mano vai voltar pra casa Holanda ainda briga Holanda ainda tenta tem bola levantada a gente tira vai mano salva isso cara vai vai dar escanteio pra eles faltam 3 minutos galera aqui na marcação vamos tirar vai vai isso agora ah mano eu mudei a seta briga no carrinho vai levanta fiote bugou o holandês olha lá o cara tá malucão vai 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 chega toca isso isso pai o goleiro conseguiu defender essa jogada incrível aí bola na área é o ponto fraco pelo menos as duas seleções bola na rede mas acabou o jogo na hora que a gente fez o gol bora ver se vai ter troféu aí seleção brasileira vence a copa de beatsoccer e não vai ter cara aparentemente não tem comemoração mano aqui caras preguiçosos mano que fizeram esse jogo então não teve comemoração só se for no pro beatsoccer tour mas tá aí mano deixa nos comentários o que vocês acham desse jogão mano nostalgia pura e jogando ele em 4k fica ainda mais insano tamo junto e até a próxima e mais tchau 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 tchau